A aceitação do poder de um algoritmo em cima da nossa individualidade. Vou dar um exemplo. Você tem hoje o avanço de internet das coisas na área de saúde, onde você vai vestir roupas com sensores que vão dizer qual é o nível de glicose do teu sangue, ou vão dizer se tu teve um sono bom, ou vão dizer se você teve etc. Dados sobre a tua condição física. A coisa vai ser tão, talvez, avançada do ponto de vista de diagnóstico, porque o algoritmo vai se sobrepor à minha autoridade enquanto indivíduo em dizer o seguinte, cara, você precisa consultar urgente, porque o teu açúcar está em cima do preventivo. E não tem problema o algoritmo estar mais certo que eu. O algoritmo, se você for ouvir bem, ele vai saber mais da minha saúde do que eu mesmo. É ou não é? Tem diversos casos nos Estados Unidos que o próprio Apple Watch já resolveram casos de pré-infarto. O Apple Watch começa a dar sinal, o cara fala, pô, mas nem estou sentindo ainda, mas pela medição cardíaca dele, ele já sabe que, pô, tem alguma coisa errada, está caindo, e ele vai para o hospital e é salvo por causa disso. Eu vi uma que o Apple Watch salvou um cara caindo no lago congelado. E aí abaixou muito a temperatura, começou a apitar, ele estava quase em hipotermia quando chegaram. Foram lá e resgataram o cara. Porque mandou sozinho o sinal, porque ele caiu no lago gelado lá e começou a... Agora, esse é o lado bom do algoritmo. Também tem o lado ruim, né? Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você está. Ele fala o que você quer ver, então sobra pouco espaço para você ver coisa nova. Por isso que a gente começou a ver uma migração de rede social, porque o Instagram trabalha muito nessa linha. Você parou um tempo na frente daquele post, você deu like naquele post, você salvou, opa, é disso que ele gosta. Então, eu só vou mostrar isso, só vou mostrar isso, só vou mostrar isso. E a pessoa nem percebe, mas no feed dela só está aparecendo aquilo que ela gosta, ela não aprende coisa nova. Você falou do Sapiens... Isso influencia demais para você. Você falou do Sapiens, o autor desse livro é que fala que, pelo fato dos algoritmos saberem mais do que nós mesmos, ele coloca a crise do liberalismo. Porque o liberalismo é centrado no indivíduo. E se ele é centrado no indivíduo, o indivíduo perde a livre iniciativa de decidir por ele mesmo em favor de um algoritmo melhor que ele. É muito louco isso, mano. Isso é muito louco esse tema. Parece que ele veio te ajudar, mas ele está te escravizando. Porque a polarização hoje, grande parte é isso, né? Porque você tem uma opinião, você dá like naquele post que teve aquela sua opinião, e aí é lindo, porque ele só começa a te confirmar aquilo. Tudo que vem embaixo de outros posts é falando aquilo. Então, se eu gosto, sei lá, de carro azul, e eu dei um like num carro azul, vai começar a aparecer um monte de carro azul. E carro azul é a moda, carro azul é o melhor. E se aparecer alguém do meu lado que gostava de carro amarelo e curtiu carro amarelo, só aparece carro amarelo. E na hora que a gente vai conversar, vai falar, você está louco. O mundo inteiro está cheio de carro azul. Não sei o que você está falando. Você é um doente e o cara do carro amarelo fala, você que é louco. Só tem carro amarelo no mundo, que mal gosto. Isso serve para a religião, para a política, para trabalho. E aí que começa. Grande parte da polarização hoje é instrumentada pelas mídias sociais. Porque a TV, todo mundo via a mesma coisa. Então, a gente assistia o Fantástico, o Jornal Nacional, e a gente viu o mesmo comercial, o mesmo intervalo. Então, não tinha esse bombardeio. Agora é muito personalizado, é muito legal ser personalizado. Mas ele me bota numa bolha que eu tenho certeza que o mundo inteiro pensa igual a mim. E quando aparece alguém que está do meu lado, pensando diferente, que tem certeza que o mundo inteiro pensa igual a ele, gera uma revolta. E tem como sair disso também, né? Mas tem que exigir um esforço.